Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Kleber da Zoom KS e hoje a gente vai mostrar um pouquinho pra vocês do nosso estoque, dos nossos produtos e contar algumas curiosidades pra vocês. Por exemplo, vocês sabiam que esses produtos aqui, esses carrinhos, principalmente esses carrinhos, eles foram fabricados no mar? É isso daí, eles saem totalmente separados e são fabricados no mar, 30 dias de trânsito pra chegar no Brasil, enquanto ele tá lá dentro do navio, é isso daí, 30 dias ele é feito e chega aqui no Brasil prontinho pra você. E aí galera, se você tá cansado de ver sendo pessoas exploradas por preços abusivos, acreditem, nós também, porque nós além de sermos vendedores, nós também somos consumidores. E nós acreditamos aí fielmente, né, que a precificação do produto, ela tem que ser justa, ou seja, o ganha-ganha. Não adianta somente um lado ganhar, todo mundo tem que ficar feliz, né, ter um produto bom e ter um preço acessível. Então se você ainda não comprou seu presente pra época que for, aproveite, agora ainda é época de Natal, acesse aqui embaixo o nosso link da nossa loja, www.lojas1ks.com.br Aproveita, segue a gente nas redes sociais, arroba Zoom KS, Instagram, Facebook e Youtube, a gente tem vários vídeos explicativos prontinhos pra vocês. Tchau, tchau, tchau.